1, 2, 3, GO! Ei, 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 sente esse som que vem do sertão Arrebentando as porteiras com sua lente e respeita os piões Fazer o que? Ei, 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 nosso sistema faz acontecer Ei, 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 nossa chegada é fácil de prever Coelho da levanta e porteira começa a tremer Tem que respeitar nossa tradição Queima carne, toca, moda e laça coração Tem que respeitar nossa tradição Os lutina, suja, meidinho, sertão Tem que respeitar nossa tradição Coelho da carne, toca, moda e laça coração Tem que respeitar nossa tradição Os lutina, suja, meidinho, sertão Olha a tropa chegando, é os crió que chegue por onde passa Levanta a poeira, arrebenta as porteiras com o som dos falantes Então respeita a tradição Nós é geração da iza, aqui é meidinho, sertão Fazer o que? Ei, 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 nosso sistema faz acontecer Acontecei, ei, ei, nossa chegada é fácil de prever, poeira levanta e porteira começa a tremer. Tem que respeitar a nossa tradição, teima a carne, toga a moda e laça o coração. Tem que respeitar a nossa tradição, os butina suja, meidim, secão. Tem que respeitar a nossa tradição, teima a carne, toga a moda e laça o coração. Tem que respeitar a nossa tradição, os butina suja, meidim, secão. Tem que respeitar a nossa tradição, teima a carne, toga a moda e laça o coração. Tem que respeitar a nossa tradição, os butina suja, meidim, secão. Tem que respeitar nossa tradição Queima a carne, toca a moda e laça o coração